Olá queridos, com a graça do Senhor Jesus, tudo bem com vocês ao vivo hoje aqui, exatamente? Ao vivo com todos vocês aqui na Oração da Fé, exatamente? Quando eu der o pastor entrar aqui ao vivo, eu vou entrar, tá bom? Mas não se preocupe, quando eu estou também no chat online, eu estou ao vivo com todos vocês, tá bom? Mas é um prazer estar aqui hoje, deu pra gente estar aqui, certo? Eu estou ao vivo aqui com todos vocês, certo? Em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de Oração da Fé. Momento de falar com Deus, momento de apresentar nossas causas, momento de estarmos no altar da intercessão. E eu tenho certeza, meu amado, tenho certeza, minha amada, que o Senhor tem promessas para cumprir na sua vida. E hoje, hoje o Sânio colocou um tema muito importante aqui, muito forte no meu coração. E eu quero compartilhar esse tema com vocês, em cima desse tema que a gente vai estar orando. Eu chamo isso de oração direcionada, oração profética, exatamente. Deus dá uma direção para a nossa oração. Quando a gente faz campanha, a gente sempre coloca um tema específico da campanha. Na oração da fé, você que me acompanha, você pode ver que sempre eu coloco um tema da oração, certo? Porque é um tema profético do dia. É um tema onde a gente vai pedir do Senhor que aquela palavra profética venha se cumprir na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Antes de eu trazer aqui a palavra profética, o tema da nossa oração, eu peço para você, faz o seguinte. Olha, deixa aqui nos comentários o teu pedido de oração, certo? Não se esqueça disso, isso é muito importante, você deixar o seu pedido de oração. Se você tem um testemunho, pastor, eu tenho um testemunho. Porta aqui para a gente também, de forma resumida. Mas conta aqui, porque isso vai acrescentar a fé de outras pessoas que estão entrando aqui no nosso canal. Falando e entrando no nosso canal, Deus abençoe você que é um inscrito novo aqui do canal. Pastor, eu me inscrevi recente aqui no canal. Seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vinda aqui em nome do Senhor Jesus. Você que já está bastante tempo, pastor, já está bastante tempo. Você já é da casa, você já é da família, exatamente. Devocional Diário com o pastor Reginaldo Santos. Esse aqui mesmo que está falando com você agora em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Eu vou ler um texto da palavra e vou colocar aqui na tela para você, tá bom? Porque é em cima desse texto aqui que é o tema da nossa oração hoje. E o tema é o seguinte, vamos lá. Vamos primeiro ler o texto, tá bom? Isaías 41 e o versículo de número 10. Isaías 41, versículo 10. Olha o que diz. Não temas. Olha essa palavra muito forte, né? Não temas. Ele já está dizendo. Não temas. Calma, o Senhor está contigo. Não temas, olha só. Porque eu sou contigo. Olha que palavra. Olha que promessa. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Olha só, gente. E te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus, né? Que palavra poderosa. Olha, gente. O tema da nossa oração. O tema de hoje é o seguinte. É Deus que te sustenta. Essa parte final aqui. É Deus que te sustenta. Mas olha o que ele está prometendo. Ele está dizendo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, né? Não te assombres. Não fica assombrado, exatamente. Não fica com ansiedade. Por quê? Olha só. Porque eu sou o teu Deus. Ele é o teu Deus. Olha que palavra poderosa. O que mais? Eu te fortaleço. O Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem te ajuda. O Senhor é quem te sustenta. Talvez você esteja hoje aqui, pastor. Realmente, pastor. Eu preciso muito da ajuda de Deus. Eu preciso muito do sustento de Deus. Eu preciso muito da fortaleza de Deus na minha vida. Eu preciso, sabe, me refugiar em Deus. Só Deus sabe a luta que eu estou passando. Só Deus sabe a adversidade que eu tenho enfrentado. Não tem sido fácil. Mas hoje o Senhor está dizendo exatamente isso para você. É Deus que te sustenta, meu amado. Porque, olha, vou te falar uma coisa. Pela tuas próprias forças, talvez você realmente não tenha como vencer. Pelas nossas próprias forças, grava isso na tábua do teu coração e na tua mente. Você não consegue. Ninguém consegue. É o Senhor realmente que nos sustenta. É o Senhor realmente que fortalece a nossa vida. Você está entendendo? Tem pessoas que hoje estão aqui, que você entrou exatamente nessa oração. Talvez você esteja aqui pela primeira vez também. Nós todos estão pela primeira vez. Não pensa que você está aqui por um acaso. É Deus que te colocou neste canal. É exatamente nesse momento para dizer para você que ainda tem solução. Ainda tem solução. A última palavra na tua vida vem de Deus para você. A última palavra é a do Senhor. E a última palavra que Ele está dizendo hoje para você é Eu te sustento. Glória a Deus. Não é hora. Não é hora. De abandonar o barco. Não é hora de desistir. Tem pessoas aqui que talvez você entrou e está dizendo Eu já estou quase para desistir. Eu não suporto mais. Eu não aguento mais essa luta, essa prova, essa adversidade no meu casamento. Eu não aguento mais essa luta, pastor, no meu trabalho. Na minha vida espiritual. Na minha vida financeira. Eu não suporto mais. Eu não sei mais o que fazer com esse filho que vive no mundo das drogas. No mundo da prostituição, da mentira. No mundo do alcoolismo. Eu não sei mais o que eu faço, pastor. Eu não consigo mais. Não fale isso. Não diga que você não pode. Não diga que você não consegue. Sabe por quê? Porque é o Senhor que te sustenta. Hoje Ele está dizendo Não temas. Eu sou o teu Deus. Você está entendendo o que Ele está falando para você? Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Glória a Deus. Levante a sua mão, se você pode, aonde você está. E diga, eu começo a tomar posse dessa palavra. Porque não é a palavra do pastor. Não é a palavra do homem. É a palavra do meu Deus para a minha vida. Diga, eu creio. Eu tomo posse. Começa a tomar posse. Porque o Senhor está dizendo Eu te ajudo. Talvez você não esteja recebendo ajuda de pessoas. Talvez você se sente só. Você se sente fraca. Você se sente fraco. Você se sente como se não tivesse mais saída. E tem pessoas que hoje estão sentindo exatamente isso que eu estou falando. Mas hoje o Senhor está dizendo para você. Eu te sustento. Fica firme. Não desista. Se apegue no Senhor. Porque Ele começa o texto dizendo no versículo 10. Você sabe quantas vezes tem essa palavra na Bíblia? Mais de 360 vezes. Exatamente. Sabe por quê? Porque cada dia. Cada dia do ano. Ele está dizendo exatamente isso para você. Não temas. Toma posse dessa palavra. O Senhor vai te dar vitória. Segura firme. Suporta um pouco mais. Ora um pouco mais. Medita um pouco mais. Busca um pouco mais. Porque a tua vitória. A tua vitória está bem perto. Bem perto. A tua vitória. Olha. Está bem pertinho. Segura um pouco mais. Porque tu vai ver. O Senhor manda dizer isso para alguém aqui hoje. Se é com você, toma posse aí. O Senhor está dizendo assim para mim. Falar para você. Escute o que o Senhor está falando. Está bem perto a tua vitória. E tu vai contemplar com os teus olhos. O agir de Deus na tua vida. Glória a Deus. Lambado seja o nome do Senhor. Se você está aqui no chat online com o pastor. Deus abençoe vocês aqui também. Aqui no chat. Que bênção. Que bênção. Os irmãos entram aqui no chat. Ao vivo com o pastor. Coloca aqui. Eu creio na minha vitória. Você que está aqui nos comentários. Escreva também. Eu creio na minha vitória. Declare. Isso é declaração profética no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Está bom? Bom gente. Vamos orar. Vamos orar. Exatamente. Com esse tema. É Deus que me sustenta. E hoje eu quero começar orando com você. A oração do Salmo 23. Olha só. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu. Ele é o teu. Ele é o nosso pastor. Oração de bênção. Oração de vitória. Oração de milagre. Oração de prosperidade. Oração da bênção de Deus. Está bom? Fez os seus olhos se você pode. Certo? E ore com muita fé nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar e me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo. Olha só. Faça assim. Faça assim. Coloca a mão na sua cabeça agora. Unges a minha cabeça com óleo. Mais uma vez. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por todos sempre. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou nesta hora, Senhor, com centenas de pessoas. Em momentos, Senhor, de oração. A oração da fé, Senhor. A oração do milagre. A oração da cura, Senhor. A oração da restauração. A oração da intercessão. A oração da bênção, Senhor. E hoje o Senhor está dizendo. A tua palavra é muito clara. O Senhor está falando. Aleluia. Eu sou o Senhor que te ajudo. Eu sou o Senhor que te sustento. Eu sou o Senhor que te fortaleço. Aleluia, Senhor. Quantas pessoas estão aqui, Senhor. Que precisam. Que precisam exatamente que essas promessas venham se cumprir na sua vida. Olha, Senhor, a vida do meu irmão agora. Olha a vida da minha irmã agora, Senhor. Que está passando uma luta. Que está passando uma prova, Senhor. Olha esta pessoa, meu Deus, que está debaixo de julgo. Olha esta pessoa que está debaixo de opressão. De ataques no mundo espiritual, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. O Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Vem, Senhor, com os teus exércitos de anjos do céu. Vem, Senhor, com os teus exércitos de anjos guerreiros, Senhor. Para repreender a ação do nosso adversário. Para repreender a ação do nosso inimigo nas regiões celestiais, Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor, seguindo a tua palavra. Segundo o que está escrito na tua palavra. Senhor, mil cairão ao nosso lado. Dez mil cairão à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos livra, Senhor. De toda a armadilha e estratégia do nosso adversário. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai. Quantos estão aqui, Senhor, debaixo de uma opressão. Quantos estão aqui, Senhor, que talvez já passou na sua mente e no seu coração. Eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Mas hoje o Senhor está dizendo. Aleluia. Eu que te fortaleço. Eu que te ajudo. Eu que te tomo pelas tuas mãos. Para caminhar. Para lutar. Para prevalecer. Para ir adiante. Para prosseguir nessa jornada. Porque é o Senhor que nos sustenta. E quando o Senhor nos sustenta, o Senhor nos capacita. E quando o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. E quando o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá sabedoria. E quando o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá direção. E quando o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá provisão. E quando o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá autoridade. Aleluia. E quando o Senhor nos sustenta, o Senhor nos coloca na palma das tuas mãos. E é isso que eu creio, Senhor. É isso que eu creio no sustento de Deus. Na provisão do Senhor. No livramento do Senhor. Na bênção do Senhor. Na graça do Senhor. Para a nossa vida. Eu declaro agora. Debaixo da autoridade que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Que Ele te sustenta nesta prova. Que Ele te sustenta nesta luta. Que Ele te sustenta nesta guerra. Que Ele te sustenta nesta batalha. A batalha é do Senhor. A batalha é de Deus. Ele é o varão de guerra. E Ele vai na tua frente. Porque Ele que te sustenta com a destra da tua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pode levantar uma das suas mãos. Levante agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que aonde estiver uma mão levantada. O Senhor te toma pela mão. E te sustenta agora. Fecha a mão em nome do Senhor Jesus. E receba o sustento de Deus. Porque é Ele que te levanta. É Ele que te dá vitória. É Ele que te abençoa. É Ele que peleja por você. E está com você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toma posse. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão se você pode ainda. E diga assim. Eu em nome do Senhor Jesus. Diga. Em nome do Senhor Jesus. Eu recebo o sustento de Deus na minha vida. Fecha assim. Eu recebo o sustento de Deus na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui no chat. Glorifique o nome do Senhor. Você que está aí no comentário também. Está assistindo depois. Escreva aqui. Eu recebo o sustento de Deus para a minha vida. A vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que bênção, né irmãos? Que bênção. Como é bom a gente orar. Olha gente. Como é bom a gente orar. A gente buscar a presença do Senhor. Quando você só ouve a minha voz. Você só ouve a minha voz. É assim mesmo que eu oro. É assim mesmo que eu estou aqui orando. Entendeu? Porque às vezes não dá para a gente entrar aqui. É muito corrido. Mas eu vou me esforçar para entrar mais vezes aqui. É um vivo você ver. Me vendo aqui em nome do Senhor. Mas enquanto isso. Se for só o áudio. É assim que eu estou aqui. Entendeu? Muito alegre. Muito feliz. Morando com muita fé por você. E pela sua família. E com você. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Olha gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Que eu preciso pedir isso aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Aperta aqui embaixo. Tem um botãozinho. Tu aperta aqui embaixo. Seu abençoado. Aperta aqui. Em nome do Senhor. Por que pastor? Para o YouTube pegar essa oração e enviar para outras vidas. Muita gente está chegando. Porque você compartilha também. Exatamente. E falando em compartilhar. Compartilha. Olha. Com sete pessoas lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp. Vai lá no WhatsApp. Tem um botão aqui embaixo. Compartilhar. Tu aperta no compartilhar. Aí tu envia lá no WhatsApp. Para sete pessoas que você ama. Em nome do Senhor Jesus. Tu já é inscrito no canal? Se você não é inscrito. Se aproveita para se inscrever agora. Em nome do Senhor. Tá bom? Olha que Deus te abençoe. E amanhã cedo estou de volta. Exatamente. Para o último episódio da nossa série. Que tal uma benção? Mundo espiritual. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Do seu servo. Do seu amigo em Cristo. Pastor. Reginaldo Santos. Deus te abençoe.